Bom, aqui é o João Rocha, sou especialista em negócios e marketing digital imobiliário. Estou aqui em parceria com o Ibresp para te falar como você pode ter uma rotina de sucesso. Bom, para você ter uma rotina de sucesso eu vou te dizer que é simples, mas não é fácil. É isso mesmo, é simples, mas não é fácil. Por que é simples? Porque é só você colocar em prática aquilo que eu vou te falar aqui. Contudo, por que não é fácil? Por que você vai precisar ter disciplina? E o que as pessoas mais têm dificuldade é em relação à disciplina. Então imagina você construir uma disciplina diária onde você tem pré-definido o que você vai fazer na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo dentro da sua carreira. As pessoas têm essa dificuldade de construir uma agenda produtiva. Então para que você realmente tenha sucesso na sua rotina, um dos grandes segredos é a gestão do tempo. O que você vai fazer com o seu tempo? Aonde você vai focar? Para quem você vai dizer não? Para o que você vai dizer não? Para o que você precisa dizer sim e investir muito para que você tenha resultado. Porque o grande segredo está no foco. Disciplina com foco te direciona para o resultado. A questão é que no decorrer do dia a dia as coisas nos chamam, nos desviam. Sempre surge um incêndio para a gente apagar. Então olha só, para de apagar incêndio e mira no alvo e segue rumo ao seu alvo. Mas eu vou te falar um pouco mais do que você precisa aí para ter sucesso, além de gestão do tempo. Se você quer realmente ter uma carreira de sucesso, um corretor que vai arrebentar em resultados, você vai precisar fazer uma coisa sempre. Sabe o que é? Você vai precisar estudar sempre. Não pode parar de estudar. Estudar as novas tecnologias, as novas tendências, ficar atento ao que está acontecendo no mercado e na economia local e global. Você precisa entender e estudar. Aí eu vou te dizer o que você precisa dominar. Eu te falei o que você precisa estudar, manter-se atualizado. Agora, o que você precisa dominar para ter sucesso? Dominar técnicas de captação, técnicas de avaliação, técnica de atendimento, persuasão, scripts para o WhatsApp, scripts de e-mail. Você precisa se aprofundar nisso, buscar mais conhecimento sobre isso. Técnicas de vendas, de promoção, de marketing digital imobiliário, que está em alta, todo mundo está buscando esse conhecimento. E técnicas de negociação e fechamento. Isso, quem domina não tem crise para esse profissional no mercado imobiliário. Se você dominar essas técnicas, dominar mesmo, você dá as regras do jogo, você determina como o jogo vai ser jogado, Se você dominar isso, esquece. Só vai ter sucesso para você. Não vai ter crise, eu te garanto. João Rocha, eu não domino. Você vai dominar. É só você continuar nessa caminhada, nessa jornada, buscando conhecimento. Se precisar da minha ajuda, pode me procurar. Eu estou à sua disposição. Me envia uma mensagem no Instagram. Pede as dicas que eu vou te dar. Não tenho problema de conversar e de ajudar ninguém. Estarei à sua disposição. Mas eu torço aí para o seu crescimento, torço para o seu sucesso e que você tenha realmente uma disciplina com uma rotina de grandes resultados. Você pode, você consegue e vá em frente. Bom, eu encerro por aqui te pedindo mais uma vez. Inscreva-se no canal do Ibrexp. E indica esse vídeo para outros profissionais, para aqueles que já estão no ramo, para aqueles que querem iniciar, para motivá-los a terem grandes resultados. Dá um like, compartilha e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Um abraço do João Rocha para você. Valeu! Um abraço do João Rocha para você.